Vamos falar agora sobre um evento, o Festival Brasil Sabor, que acontece em todo o país no período de 19 a 29 de maio. Em Arapiraca, aliás, de 12 de maio até o dia 29. Até vou corrigir. Começa no dia 12 e vai até o dia 29. Agora, em Arapiraca, será a partir do dia 19 até o dia 29. E pra falar com a gente sobre este Festival Brasil Sabor, eu estou com o presidente regional da Abrazel, que é a associação brasileira que cuida de bares e restaurantes, o Gutenberg Batista, mais conhecido como Guto. Inicialmente, muito bom dia aqui no Comando 91 e nos fala a respeito desse festival, a importância desse festival para vocês que atuam nessa área de alimentação de bares e restaurantes. Bom dia a todos. Realmente, nós ficamos, assim, gratos de imediato por essa iniciativa da NN em estar nos apoiando. E, assim, o festival, ele acontece, já é o décimo sexto festival a nível de Brasil. Em Arapiraca, em Alagoas, nós estamos no décimo terceiro, né, participação. Em Arapiraca, na região regional Agreste Sertão, nós estamos, é o primeiro momento que nós participamos com o festival aqui na nossa região. E, claro, a pergunta é a seguinte, o que acontece no festival? É um festival gastronômico, com certeza muita comida de qualidade, serão feitas amostras, mas nos fala aí dessa programação o que vai acontecer efetivamente. Veja só, o festival, ele acontece nos restaurantes, né, então, aqui em Alagoas, são 30 restaurantes, né, O festival, ele é tido como o maior festival gastronômico do planeta, né, vamos dizer assim, por quê? Porque ele envolve todo, praticamente, 20 estados da federação e o Distrito Federal. Você falou 30 restaurantes no estado. No estado. De Arapiraca, serão quantos restaurantes? São 7 restaurantes, né, que vão estar participando diretamente do festival, restaurantes que elaboraram receitas próprias para o festival, né, enaltecendo, assim, a gastronomia da região, trabalhando com a regionalidade, né, Então, esses restaurantes, eles prepararam receitas específicas para o festival, né, Tirando, assim, são criação, criações dos restaurantes, esses vão lançar esses pratos com a finalidade de, não só de vender, mas de estabelecer, assim, uma, mostrar a riqueza da gastronomia de Arapiraca. É o momento, também, para recuperar esse cliente, voltar, justamente, a estabelecer esse contato que a pandemia afastou? Pelo que a gente está sabendo, agora está havendo aquela recuperação, mas os proprietários de bares, de restaurantes, ainda estão endividados, ainda estão com problemas, então, o festival, ele traz também essa motivação? Com certeza, veja só, a gente sabe de tudo que aconteceu, não vamos nem se aprofundar em pandemia, porque é coisa complicada, né? Assim, todo mundo sentiu os prejuízos disso, mas, assim, o Ibares e Restaurantes foi quem mais sentiu isso, né? Nós tivemos nossos estabelecimentos fechados, eu passei cinco meses fechado, né, a gente está começando a pagar a conta agora, por quê? Porque muitos, muitos de nós fizemos empréstimos, né, a maioria fez empréstimos para honrar com seus funcionários, com seus distribuidores, fornecedores, e o festival é algo que vem motivar, né, não só a nossa equipe de restaurante, mas também vem trazer, né, a população, ânimo, vem trazer, o festival, por exemplo, vem trazer um prato diferenciado com 30% de desconto, né, então a receita é bem elaborada, onde você vai poder se deliciar, né, de um prato com desconto, né, e um prato que vai ser desenvolvido especificamente para o festival. Até porque, nesse período, muita gente não suportou a carga, terminou fechando suas portas, e quem segurou, digamos assim, a situação está conseguindo agora se motivar novamente. Realmente, infelizmente, muita gente não conseguiu, né, manter o seu estabelecimento, mas, assim, Arapiraca é uma cidade, graças a Deus, uma cidade que, onde a população, ela abraça, tem muitos restaurantes abrindo em Arapiraca, né, a proporção que fechou, mas também, muita gente está chegando, muitos empreendedores estão chegando em Arapiraca, e a gente está vendo que a economia está voltando a estar aquecida, né. Agora, falando em aquecimento, já falamos da aquecimento da economia, graças a Deus, mais uma vez, agora, aquecendo as panelas para esse grande festival, aí o ouvinte, o internauta, ele deve estar se perguntando, e aí, como eu posso participar? E aí, como ouvinte, como internauta da ANN, pode participar desse festival de 19 a 29 de maio? Olha, vê só, nós vamos estar com toda uma divulgação na cidade, com o outdoor, nas redes sociais, né, você pode entrar lá no Brasil Sabor, né, no Instagram, no Facebook, onde você vai poder conhecer os nossos pratos, vai estar lá a imagem do prato, né, aqui em Arapiraca, nós vamos estar aqui com a churrascaria Rodocenter, os sabores Espeto Gourmet, o Massagueirinha, o Escritório Comedoria, a Padaria Rio Branco, a Cana Cayana e a Eita Pizza, são os nossos representantes nesse festival de nível nacional. Então, vamos participar? Com certeza. A gente espera que a população abrace, né, as pessoas que estão chegando também em Arapiraca, que elas tenham contato com esses estabelecimentos, e pode acreditar que você vai estar diante do melhor da gastronomia da nossa região. Nós não ficamos a desejar a qualquer lugar do Brasil, é tanto que o festival é a nível nacional e Arapiraca está inserida nesse contexto. Obrigado aqui ao Gutenberg Batista, também a Andréa Lima, que é a executiva da Abrasel. É isso mesmo, companheiros, da bancada, do Comando 91, a você ouvinte, a você internauta. Depois desse período de crise, quem trabalha nessa área, bares e restaurantes, começando a respirar novamente. E o festival é uma alternativa importante até para aquecer a economia, além de um atrativo também aquecer a economia.